Esse é um samba que me marca porque foi o primeiro samba que eu ganhei na minha vida. A difícil nome está de bom astral, trouxe o Santos para esse carnaval. A difícil nome está de bom astral, trouxe o Santos para esse carnaval. Ligue, ligue a televisão, hoje é domingo, dia de se divertir. E aí, depois dos comerciais, Silvio Santos vem aí, com seu talento, seu sorriso e sua graça. Conquistou a massa como comunicador, batam palmas, ele merece, batam palmas para a TVS. Batam palmas, ele merece, batam palmas para a TVS. E ele foi, foi camelô, vendendo gilete azul. Hoje ele é o dono do baú. Nasceu na travessa, vem te vir. Na Lapa foi aonde ele cresceu. De vez em quando tinha que fugir do Rafa, pra não perder o que era seu. Mas um dia aconteceu, abriu-se a porta da esperança. Foi, Manuel, de não brigar quem fez. Tornar real seu sonho de criança. A difícil nome está de bom e por aí foi. Eu nunca mais vou esquecer desse Sama na Vida. Eu tenho o prospecto desse Sama aguardado. E assim, é uma vitória do meu pai também, que lutou por isso tudo. Então, eu fico muito feliz de lembrar desses momentos da minha vida. Eu fico muito feliz de lembrar desses momentos da minha vida. Tchau.